Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês comprinhas que eu fiz pra minha mãe e pra minha sogra querida e também pra mim. Eu não sou mamãe ainda, mas eu comprei um presentinho pra mim. Eu acho que eu mereço. Vamos começar pra esse vídeo não ficar longo. Tô com a minha hoje, né? Eu estou. O kit que eu comprei pra minha mãe e pra minha sogra é esse aqui que é o kit vovó, tá? É o creme hidratante para mãos e é cheiroso, gente. Muito gostosinho. E o perfume, tá bom? Que é esse aqui que eu não vou abrir, é lógico, porque tá no plastiquinho e é presente. Esses dois, gente, eles vêm com essa necessaire que é... Ops, nessa aqui não. Com essa necessaire aqui que é fofa, linda. O tecido dela é impermeável, então é bem bacana, gente. Eu tô até querendo ficar com elas pra mim. Eu acho que eu vou ficar, elas nem vão descobrir, né? Que era pra elas. Tô brincando, tô brincando. Vou dar pra minha mãe e pra minha sogra. Comprei dois, tá? Então tá aqui, ó. Comprei um pra mamãe e um pra sogrinha. Igualzinho pra não dar briga. Gente, não resisti e comprei pra mim dois kits desse. Que tá pouco hidratante aqui pra mãos, tá? Da Natura Ecos, que eu não vivo sem, gente. Eu comprei uma vez. Eu nem trabalhava na Natura ainda. E eu super me apaixonei. Minha mão é super ressecada e ela deixa minha mão muito hidratada. Muito. Aqui, essa verdinha é maracujá. É a que eu menos uso, mas mesmo assim eu gosto. Tenho essa do meio, que é a de pitanga. Que é uma essência nova, que eu amo de paixão. E a daqui, essa daqui da continha, que é essa roxinha, que é a que eu mais gosto, que é a de açaí, gente. É muito bom. Vocês não têm noção. Vou abrir aqui pra vocês verem. Esse daqui, ó, é a menorzinha que tem, tá vendo? É da tamanho da palma da minha mão. E é ótima pra carregar na bolsa. Consistente assim, ó. Tá vendo aqui? É ótima. Vocês não têm noção. Um pouquinho só já hidrata pra caramba. Vai até parar de fazer esse barulho que fez no início, ó. Ó, ficou macia. Para de fazer. E o cheiro é maravilhoso. Você passa aqui, fica todo mundo doido, perguntando, nossa, que cheiro é esse? Essa daqui é a de açaí. Esse kit aqui, que é de todo dia. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Esse aqui, ó, vem três cremes hidratantes. Desodorante e hidratante corporal, tá bom? É super fofo, ó. Bem pequenininho, tá vendo o tamanzinho dele? Algodão. Avelã e romã, esse do meio. E amore e amêndoas, tá? Essas aqui. E veio nessa caixinha linda, que eu super curti. Como não podia faltar, eu comprei um kit de maquiagem aquarela, que é esse daqui, ó. Ele vem com esse quinteto lindo, gente. Olha essas cores, são muito perfeitas. Nossa, amei demais. A Natura caprichou muito, 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 muito. Apaixonada. Essa, como se fala, essa embalagem. Olha isso, gente. Ela é linda. Olha esse espelho. Ela é bem perfeita. Eu amei, amei. A Natura caprichou. Então, veio esse kit de sombras. Veio este lápis para os olhos, tá? Que lindo também. Papão. Que é o Natura hidratante. Deixa eu só ver a cor dele, que não tá aqui. Batom FPS 8. Que é esse aqui, ó. Olha que lindo. Vou tirar foto com ele pra vocês verem certinho a cor, tá bom? Esse kit veio com essa necessaire aqui, super fofa, pequenininha, que eu sei que eu vou usar muito, 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 muito mesmo. Tá bom? É isso! Viu como eu não comprei muito? Gente, é o seguinte, se vocês quiserem comprar na minha lojinha, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Eu tô dando um desconto também. Vou deixar aqui as informações de como vocês conseguem esse desconto. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de dar um joinha se você gostou. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Vou deixar o link aqui, ó, do ladinho. Se inscreva no canal se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo o meu. Seja muito bem-vindo. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.